Fala, meus queridos! Tudo firmeza? Espero que sim! Eu sou o Ricardo e sejam muito bem-vindos ao canal O Cara do TI! E antes de começar o vídeo de hoje, falando aí das alternativas de aplicativos, dois recadinhos importantes. O primeiro você já conhece, desce aí a barra, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a estar divulgando a palavra da salvação de TI, isso vai fortalecer bastante. Clica no sininho aí do lado para estar recebendo as notificações sempre quando estiver saindo um vídeo. E teve um vídeo recente que eu lancei explicando por que está demorando um pouquinho os vídeos aqui no canal. Pode ser que vire um vídeozinho meio que desabafo, tá? Então fique ligado aí que provavelmente semana que vem eu tenha algumas soluções para esse caso. Beleza? É, tá bom! E bora lá para o vídeo! Bom, meus queridos! Vamos aqui dividir essa coletânea de aplicativos por categorias, né? Então eu vou dar dicas de quem manipula com imagem, faz desenho, ok? Para quem manipula áudio, tá? Para quem precisa de navegadores aí super modernos e rápidos, para quem gosta de ouvir música, tá? E para quem gosta de editar vídeo, fazer essas coisas mirabolantes na internet, ok? Então eu vou começar com a parte, a categoria gráficos, edição de imagens e tudo mais. Então bora lá! Bom, meus queridos, eu vou começar aqui agora com dois aplicativos poderosos, free e multiplataforma. Bom, o primeiro é o Gimp. Isso, ele é o concorrente direto do Photoshop, tá? Agora eu vou tomar aquele cafezinho. Eu vou estar disponibilizando aqui na descrição todos os links dos programas que eu estiver falando, ok? Então o primeiro é o Gimp. Então se você não tem aí como estar adquirindo o Photoshop, ou não tem como, eu recomendo o Gimp. Eu vou colocar aqui na descrição para você estar baixando ele, e também um link para você estar transformando ele com a aparência do Photoshop. É, para você que já tem uma certa familiaridade, ou gosta daquela skin, vai ter um artigo aqui bem bacaninha, que vai estar explicando como transformar ele, tanto no Linux, quanto no Windows, né? Então, você pode estar instalando o Gimp, tanto no Windows, quanto no Linux, né? Nas suas várias distribuições. Se você quer saber mais sobre Windows e Linux e macOS, eu vou estar deixando no card aqui em cima e na descrição aqui embaixo, o link do vídeo que eu fiz sobre sistemas operacionais, tá? O segundo se chama Inkscape. É, ele é um programa que mexe com imagens vetoriais, né? Então, conforme você vai esticando, ela não vai perdendo tanto a qualidade, né? Os pixels não ficam tão craquelados que a gente fala. Ele seria um concorrente direto ao Corel Grau. Então, se você não tem, né? Se não tiver a licença e tudo mais, você pode estar colocando o Inkscape, que vai estar dando todo o suporte que você precisa. Ele tem uma vasta documentação, assim como o Gimp, né? Então, se você precisar, tem a documentação. Tá em inglês, tem alguma parte em português também, mas nada que o Google Tradutor não te ajude, tá certo? Agora eu vou dar uma dica de programa que você pode estar usando pra desenho. E o app, né? O programa que eu vou estar falando pra desenho se chama o Krita. Isso, ele é super bom. Já fiz uns testes aqui, mas eu não sou muito bom pra desenho. Mas ele é muito poderoso. Dá pra você trabalhar ele sossegado, reconhece as mesas digitalizadoras. Eu já fiz um teste aqui com o que me emprestaram e vai super bem. Mas a minha qualidade de desenho não é muito boa. Então, também ele vai estar aqui na descrição o link pra você estar baixando e tudo mais. E agora vamos pra parte de áudio, manipulação de áudio. Bom, meus queridos, agora chegamos aqui na parte de áudio. Então, se você gosta de manipular áudio ou quer gravar áudio separado das suas gravações, eu recomendo quatro programinhas que eu separei aqui pra vocês. Lembrando, são múltiplataformas. Eu deixei tudo aqui na descrição do vídeo. Vai estar todos os links pra vocês estarem lendo, sabendo como baixar e tudo mais. O primeiro é o Audacity, que é o programa que eu uso aqui também pra fazer a gravação. Ele é free, né? Então, é muito poderoso também. É usado um monte de youtubers, já vi usando ele, né? E ele dá pra você fazer correção, tirar ruído, cortar áudio. Ele é uma ferramenta poderosa. Então, eu recomendo, se você não tem como pagar uma ferramenta, né? Você pode estar utilizando ele sem nenhum problema, que ele vai dar conta sossegado que pra você precisar. Ok? Agora, o próximo se chama Ardor. Acho que eu acertei a pronúncia. Aí eleva mais um pouquinho o nível. O Audacity também dá uma edição profissional. Se você quiser levar a barra, o Ardor te dá a melhor plataforma pra você fazer isso, tá? E também é free, né? Nas distribuições Linux já tá nos repositórios. Mas se você quiser baixar, você também pode ir lá pelos pacotes rpm.deb ou source, né? Ele também é multiplataforma. Tanto Windows e Mac. E agora eu vou dar dois plus aqui. Um é lá da Federal, acho que do Paraná, ou lá daquela região, tá? E o outro é de uma produção bem grandiosa, né? O lá do Paraná que eu falei se chama Ocean Audio. Isso. Os meninos fizeram um, vamos dizer assim, um Audacity mais enxuto, né? E ele também é de manipulação de áudio, multiplataforma. E você consegue manipular vários áudios ao mesmo tempo. Achei super bacana. O link também tá aqui na descrição. Se vocês querem um programa Brazuca e tudo mais, só clicar lá nele, tá? E o próximo é o Traction. É um editor de vídeo porreta, que nem a gente fala. Então, se você quer alguma coisa ainda mais nível hollywoodiana e tudo mais, tem o Traction. Também vou deixar um link aqui na descrição pra vocês estarem lá conferindo, certo? E esse é o pacote, os dois primeiros pacotes, imagem e áudio, vocês vão estar já feitos pra poder estar começando a fazer uns trabalhinhos e tudo mais, tá? Agora vamos para o pacote Office. É, tem duas ferramentas poderosas. Então, bora lá. Bom, meus queridos, agora as duas próximas ferramentas eu acho indispensáveis pra quem quer ter uma estação de trabalho realmente que não vai dar problema. Tanto em Windows quanto nas distribuições Linux. O primeiro Office, né, que você pode estar utilizando é o LibreOffice. Isso, ele é totalmente gratuito. Você não precisa ficar se preocupando com licença e tudo mais. Se você tem algum probleminha de compatibilidade com aqueles arquivos malucos da Microsoft, né, daí já é culpa dela e não do programa, né, Você salva em formatos livres, é, que não vai ter esse problema. Como ODS, que é pra planilhas, ODT pra textos, né, então você consegue ter essa liberdade. Então, se muda a versão, você não perde o arquivo, certo? E um complemento, um Office que se chama WPS. Isso, ele... Se você quer ter o LibreOffice e quer ter o WPS, também pode ter, não tem problema nenhum. Pode usar um ou outro e você vai estar, ó, Super de boa pra estar trabalhando. Agora, vamos pra opção de Players. Essa aqui vale muito a pena, hein? Então, bora lá! Bom, meus queridos, esse aqui, eu até tive uma certa pesquisa, vi alguns Players, mas eu achei esse aqui muito mais completo e eu utilizo há muito, muito tempo. Acho que pelo menos, acho que uns 7 anos eu já utilizo ele. É o VLC Player ou o player do conezinho de trânsito. Ele é multiplataforma, certo? Tem até pra celular, né? Se eu não me engano, tem até pra iOS, né? E ele toca de tudo. Você colocou no computador, ele já mete bala lá e toca. Você coloca as legendas, ele sincroniza. Cara, é um dos melhores players que tem no mercado, né? Você consegue fazer organização. Então, olha, ele é muito completo e recomendo estar utilizando ele no lugar do Windows Media Player, ou nos players padrões que vêm nas distribuições Linux e até na Substituição iTunes, né? Mas a Mac tem aquelas frescuras da Apple e tudo mais. Bom, mas tem esse player que é multiplataforma e vai te atender muito bem, tá certo? Agora vamos para os navegadores. Bom, meus queridos, agora eu cheguei aqui pra dar duas dicas de navegadores pra vocês. Eu acho que vocês já até conhecem, mas não sabiam se vinham do mundo open source, né? O mundo Linux. É o Mozilla Firefox, né? A nova versão que vai vir é a 57, né? Ou a Quantum. Tá de arrasar quarteirão, né? Então eu recomendo ficarem de olho aí. E o Google Chrome. É, ele vem do Chromium, né? Que é o software livre, né? Da Google. E ele também é multiplataforma. Então, esses dois navegadores eu recomendo ter no seu desktop, notebook, ter até no celular. e você vai estar suprido de não ter problema de estar navegando, de estar reproduzindo o vídeo. Tá certo? Agora vamos para a edição de vídeo. Bom, meus queridos, agora chegou numa parte que eu gosto muito, é os programas que eu uso e já usei. Bom, vamos começar com o Cadem Live. É, ele é um ótimo editor de vídeo. É o que eu uso para estar fazendo os cortes e tudo mais aqui no canal. Então, eu recomendo estar utilizando ele. Se você quer uma edição de, vamos dizer assim, fácil até médio, eu recomendo ele. Você consegue colocar efeito, você consegue colocar sobreposição, mexer com o Chroma Key. Ó, para o dia a dia, ou para a grande maioria das pessoas, né? De fácil entendimento. Não é aquela coisa de bicho de sete cabeças, não sei o que eu faço. Bicho. É um dos melhores editores de vídeo que eu já usei na vida, né? Para um nível médio, vamos dizer assim. E, ó, não deve nada aos concorrentes pagos que tem por aí. Né? E tem também... Agora eu vou dar três opçõezinhas aqui, ó, mais. Vou dar uma conferidinha aqui. que o pessoal, é, o pessoal lá de Hollywood usa. O primeiro é o Blender, né? Que ele faz tanto edição de vídeo quanto de manipulação 3D para fazer aquela coisa bonitinha tipo Toy Store e tudo mais, certo? Tem o Fusion, também que é de edição de vídeo super poderoso, que o pessoal usa, né? Tem vários filmes porretas aí que foi usado ele, né? Então, ele é um múltipla plataforma. Se não me falha a memória, a versão de Linux está free. Você não paga nada. E a versão de Windows e MacOS, ele é free trial, né? Só que como ele é um editor profissa, ultra mega hard, se não me falha a memória, a licença é 995 dólares. Por mês ou ano, mas é bem puxado. Você usa ninho, que você pode ter ele suavão aí no seu PC, tá certo? E um outro que é usado pelo pessoal de Hollywood é o Natrum. É, esse é free mesmo, você pode usar. Ele é muito mais completo, tem muito mais ferramenta, não precisa ficar plug em nenhum. E ele é muito bom. Olha, uma vez eu peguei para fazer uma renderização de um vídeozinho de um minuto. Olha, o bicho é fogo. Ele, ó, aguenta o tranco. Então, se você precisar, recomendo o Cadem Live que ele tem para o Windows, para qualquer distribuição em Linux, tem nos repositórios, pode estar procurando, né? E eu acho que tem um beta do MacOS também. Então, se você precisar, se eu não conseguir o Sony Vegas, ou começar a parar, a travar, pega o Cadem Live, ele vai estar te dando suporte, ó, chuchu, beleza. Tá bom? Bom, meus queridos, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Todos os links dos programas que eu falei estão aqui na descrição. Então, dá uma conferidinha para você estar baixando, ok? Peço mais uma vez desculpa pela ausência de vídeo. Não foi culpa minha, culpa da Dell, né? Em breve eu estarei falando sobre isso. E já sai aquele roteirinho. Se gostou do vídeo, dá aquele joinha. Vai fortalecer aqui o Ricardão. E, se é novo no canal, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a fortalecer. Compartilha nas suas redes sociais, que é importante. Então, Google+, Facebook, Twitter, WhatsApp. Que agora eu sei que o aplicativo do YouTube para Android tem como você compartilhar no WhatsApp. Então, vai fortalecer bastante aqui a nossa jornada. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Um abraço e tchau!